LUNA! Será que eu faço a bainha agora ou só quando chegar lá? Ai, melhor agora. Mas talvez tenha que refazê-las. Quando foi isso? Mas se eu fizer só quando chegar lá... Ai, talvez a Safira e Shores não fique com uma boa impressão. Espera, isso deve ter sido agora há pouco. Ai, a Safira e Shores é uma grande estrela e muito atenta aos detalhes. E se ela não achar que tá tudo perfeito? Engraçado, achei que só eu me preocupasse com essas coisas. Tome jeito, Harriet. Pare com essas bobagens. Já deu seu melhor e não esqueceu de nada. Tudo que precisa agora é de uma boa noite de sonho. Espero que dê tudo certo pra ela amanhã. Engraçado você dizer isso. Vá, veja como será o futuro se você não domar seus piores instintos. Como... Bom, e aqui está... O creme de la creme. O destaque da coleção. Não! O coca! Parece que eu cometi um engano. Mas... Mas é impossível. Eu cheguei tudo várias vezes. Não tinha como acontecer isso. Tem certeza disso, meu bem? Por favor, pode acreditar em mim. Escute a minha irmã! Eu não quero ver mais nada! Eu cheguei várias vezes. Quem quer ouvir uma história muito engraçada sobre minha ex-figurinista? Eu cheguei várias e várias e várias vezes. Pare com isso! Princesa Luna está me ouvindo! Faz um vestido pra mim, Harriet. Por favor. Vá embora! Sabe que eu não faço mais isso! Me acorde, Princesa Luna! Me acorde! Me acorde! Ah! Harriet! Ai, não! Não! As caixas... Não estão! É tarde demais! Ela foi pra Canterlot! Vocês duas têm que distrair a Harriet pra que eu possa costurar o coca de novo sem que ela perceba nada. Se é que não é tarde demais! Ai, nossa! Eu não acredito que vamos ver a Saphir Shores! Conheço todas as músicas! Sou super fã! Encontre seu pônei! Ai, é uma das minhas favoritas! Não é uma viagem pra vermos a Saphir Shores! É uma viagem pra salvar a minha irmã de um futuro terrível! Ela merece! Como pode falar assim? A Harriet não merece isso! Não! Ela merece! É outra música da Saphir Shores! Peraí! Você não sabia disso? Você não ouve as músicas dela? Eu prefiro musicais! Cinco, seis, sete, oito e bam! Nossa! Bravo! Fabuloso! Magnifique! Mais uma vez! Do começo! Não me envergonhem na frente da minha designer favorita desta vez! Hum? E um, dois, três, quatro! Mas precisa nos deixar entrar! Eu sou a irmã da designer da Saphir Shores! Você tem que acreditar em nós! Menina, a única coisa que eu preciso fazer é garantir que a Saphir Shores não seja interrompida o dia inteiro por fãs como você! Mas eu não sou uma fã! Eu sou! Eu também! Não estão ajudando!